E a loja não para, a venda continua Nojete na quebrada, é nóis que tumultua A gata na garupa e o gritão da forneteira Adiçoa as gatona, é imã de bucetar Infetar, solteira, bosta de quem tem grana Então mostra pra elas que tem de centembro canas Os criatá na fama, respeita os cara forte E de hoje em dia pra cá, tá gordão de mala Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito E a loja não para, a venda continua Nojete na quebrada, é nóis que tumultua A gata na garupa e o gritão da forneteira Adiçoa as gatona, é imã de bucetar Infetar, solteira, bosta de quem tem grana Então mostra pra elas que tem de centembro canas Os criatá na fama, respeita os cara forte E de hoje em dia pra cá, tá gordão de mala Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito Camarote com as top no spot Vou até me aposentar mais cedo Camarote com as top no spot É o Murilo Azevedo, é desse jeito Esse é o tipo Mais hoje, mais amanhã, mais sempre, mais depois de amanhã A CIDADE NO BRASIL